Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o filme Coringa Ou Junker, o que vocês preferirem Então se você gosta de vídeos assim, já se esqueça de um like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme Se você curtiu, teve uma percepção um pouco diferente, deixa aqui nos comentários E vai também pra minha outra rede social, que é o Instagram, que é arroba Yasmin Duarte Que através de lá a gente conversa, troca uma ideia e não deixa o papo morrer, ok? Então bora pra resenha, vai, roda a vinheta! Nem melhor, nem pior que os outros, na minha opinião É um Coringa totalmente diferente, então ao invés de a gente ficar criando teorias e fantasias de onde veio o Coringa Como ele nasceu, o que aconteceu pra ele se transformar nesse vilão Essa história vem pra explicar um pouco Diferente dos filmes de ação que a gente tá muito acostumado a ver sobre os heróis Esse é um filme um pouco dramático, que vai contar a história do Coringa e contar um pouco também Fazer algumas críticas e análises sobre as doenças psicológicas, doenças mentais na sociedade Que eu acho que é um tema super relevante O Arthur Fleek é uma pessoa que mora em Gotham City Tem em torno aí dos seus 30, 20 e poucos anos, eu não tenho certeza sobre a idade E ele mora junto com a sua mãe, tá sempre cuidando dela É uma pessoa que trabalha num comércio de palhaços Mas é um lugar meio falido e ninguém vai muito com a cara dele Todo mundo acha ele um pouco esquisito E ele não é bem aceito, não só no trabalho como na própria sociedade É uma pessoa muito sozinha Então ele é uma pessoa um pouco excluída dessa sociedade E ele sente e fala muito isso durante o filme E fala principalmente sobre a sua doença mental Porque ele frequenta psicólogos e apresenta sempre um pouco distante, um pouco sozinho E aí durante o filme ele vai mostrando seu descontentamento E mostra também o quanto ele é um Coringa fraco No começo ali o Arthur Fleek é uma pessoa fraca Que não consegue se posicionar, que sofre bullying Que sofre violências físicas das outras pessoas Isso é demonstrado ao longo do filme todo Quando ele sofre nesse assédio Diferente dos outros Coringas que a gente vê sempre aquele cara sarcástico E aquele cara corajoso A gente vai ver um Coringa um pouco mais medroso, vamos dizer assim Um pouco mais intimidado pela sociedade do jeito que vive Já que Gotham City ali é uma cidade totalmente poluída Totalmente ferrada em que a gente vai ver vários e vários problemas acontecendo Certo? Esse Coringa é diferente de outros filmes que a gente está acostumado a ver Que é sempre de ação, com muita gente brigando, tiros, guerras É um filme de herói totalmente diferente Um filme de herói que conta muito mais a parte dramática E que vem para explicar um pouco da história do Coringa De vez em que a gente está fazendo teorias e mais teorias A gente vai ter uma explicação do que pode transformar o nosso vilão Coringa no que ele é A fotografia é muito bem feita Trabalhar do azul, principalmente bastante o azul Para trazer os momentos de tristeza, de melancolia ali Do personagem perdido, sem saber o que fazer E o personagem além disso interpreta muito bem Sempre arcado, coluna arcada Andando sempre olhando para baixo Mostrando sempre o desânimo, a desistência Ele consegue transparecer muito bem a certa depressão A certa tristeza e melancolia que ele tem ali Conforme o filme vai passando Quando ele começa a se reerguer Ele começa a achar a solução, a salvação Ele escape em algumas coisas Ele até vai em uma cena do filme específica Começa a dar uma claridade Uma luz amarelada Que é onde ele vê esse ponto de esperança Então a iluminação começa a mudar A fotografia começa a mudar do tom azul para o tom amarelo E ele começa a trabalhar mais claridade nisso Aumentar o plano de foco e tudo mais Outro ponto importantíssimo do ator É que a gente vai ver que ele se sente É como se ele estivesse incomodado Com o corpo que ele está vivendo E ele consegue É sempre muito pesado, muito carregado E a gente vai ver sempre aquela risada dele Que não completa o momento a pessoa dele As expressões faciais que são muito descritas Muito bem feitas E principalmente as danças que o ator faz Que demonstra muito uma certa loucura E tudo mais O filme trata os problemas psicológicos De uma forma bem interessante A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso Como ele é um filme bem pesado Traz bastante coisa A gente tem que tomar cuidado Porque as pessoas às vezes podem acabar se confundindo Eu não acho que o filme tenha vangloriado Ou colocado o vilão numa forma de herói Eu não acho que ele é um anti-herói Eu não acho que ele também é um herói Eu acho que eles mostraram um pouco ali Da vida mesmo A retratação E contudo essa retratação contou também Com algumas cenas um pouco violentas Tem uma frase que ficou bastante marcada Para mim ao longo do filme Que é que as pessoas não conseguem compreender Não conseguem entender Elas querem que as outras pessoas vivam Como se não tivesse problemas psicológicos Doenças psicológicas E elas têm Isso é uma coisa que eu acho que é uma certa retratação Da nossa sociedade Porque a gente vive aqui Em Gotham City Mas as pessoas não entendem muitas vezes Mas acho que já melhoramos bastante Estamos no caminho Estamos sempre em constante Melhorias e mudanças Para doenças psicológicas serem mais aceitas A gente consegue trabalhar E vem em uma certa harmonia Então achei que trouxe um quê de crítica aí E eu achei muito interessante Para o momento que a gente vem Está vivendo E aí a gente vai para a parte sonora do filme Eu achei assim perfeito Os encaixes das músicas O aumento e o desce do som Encaixado Então curti muito A história em si O roteiro é muito bem pensado A gente vai ver o roteiro pensado Exatamente junto com o ator Parece o ator trabalhando em conjunto Muito ali entrelaçado com os roteiristas Porque a gente vê o roteiro tomando vida Com o ator interpretando de uma forma incrível Agora a parte com o spoiler No final do filme Aparece aí o Coringa Coringa sendo solto Ele está na rua ali E aí mostra ele na rua Muitos barulhos E alguém matando a família do Bruce O pai e a mãe No caso E aí nisso Eu fiquei refletindo Será um delírio Que o Coringa Ou o Adam Flank teve Ou será verdade Porque ele teve um delírio Com a vizinha dele Quando ele imaginou o tempo todo Que ele estava com ela Mas na verdade ele não estava Será que isso também não passaria de um delírio Que ele teve E aí ficam nessas duas dúvidas E eu fiquei pensando E aí Eu acho que tem espaço Para ser as duas coisas Como eu achei que não pode ser Enfim Fica a dúvida Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se vocês acham que é isso Ou se vocês acham que não é isso Que foi um delírio Que ele estava viajando Ou se realmente aconteceu Aquele acontecimento na rua As pessoas gritando Realmente estavam Deixa aí nos comentários E finalizando Esse é um filme Que eu acho que a gente tem que ver E tomar cuidado Porque ele está Como eu disse para vocês Nas duas vertentes O Coringa consegue trazer Você acreditar Que o que ele está fazendo Tem uma explicação Tem um porquê Tem uma justificativa Não tem Tem uma explicação Não é uma justificativa Porque uma justificativa É quando você fica alto Ele está fazendo isso Por causa disso e disso E não tem gente Violência a gente não vai combater Com mais violência É isso pessoal Até o próximo vídeo Eu falo Os roteiros são Toss Phillips e de Scott Silver E do nosso grande Magnífico Coringa A gente vai ver o Joaquim Poins Que pra mim Joaquim na verdade Pra mim ele fez assim Ele é a grande estrela O filme todo só foi possível Por causa do nosso ator principal Que fez muito bem Ele conseguiu viver o personagem Mesmo de uma forma incrível Ele conseguiu incorporar Teve todo um estudo E ele falou um pouco Sobre isso até Sobre como foi encarar E se transformar no Coringa Que não foi uma coisa muito fácil E eu acredito que ele fez isso muito bem E eu acredito que o Oscar Até de melhor ator Pode vir a ser dele A não ser com a tensão do boicote Que sempre acontece né gente Mas extremamente bom Ele se reproduz muito bem As linguagens corporais Que ele faz é incrível Então vai muito além De uma interpretação De ações Ele consegue trazer isso Através do olhar Da risada dele Que ele tem um distúrbio né A risada que ele vai dando Ao longo do filme É um distúrbio No começo Ele até tenta Minimizar isso Ele se preocupou Em fazer papeizinhos Explicando Que a risada dele Ele tinha Quando ele ficava nervoso Que era uma doença né E a sociedade Não aceitava aquilo né Na verdade Ele nem aceitava E a impressão que dava É que nem ele mesmo Conseguia se aceitar No corpo que ele vivia Então é uma história Bem pesada A parte de fotografia Eu acho que foi Extremamente bem feita A gente vai ver a fotografia A fotografia trabalhando Ao longo do filme todo né Então no começo A gente vai ver trabalhando Muito escuro Locais escuros Nunca telas cheias Porque gosta de mostrar Muito pouco Do sentimento Do personagem né E a visão do filme É quase toda do personagem Então quando as crianças Adolescentes passam Roubam a placa dele E ela é espancada Mostra ali um coringa Indefeso né É como se trouxesse O público Pra um Pra um ar de empatia De tentar mostrar O porquê Que ele se transformou Naquilo E a gente tem que Tomar muito cuidado Com isso Porque ao mesmo tempo Que ele tá sofrendo Chega uma hora Que ele resolve Se vingar da sociedade Que não é certo Que é uma vingança Que acaba voltando Sendo mais e mais violência E não sendo a solução Pra nada né Como não é Em vários outros temas Que a gente já debateu Aqui no canal O que é uma vingança Obrigado.